Vem, antigamente o Aerotruque, antigamente o Aerotruque não tinha nada a ser hospedagem, era tudo uma merda a hospedagem. Ah não, hospedagem do meu caminhão. Ah, o que foi? Ah, odeio do trem. Sempre tem que dar alguma coisa de errado, velho, no MT. Nunca, 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 nunca. O meu caminhão, meu caminhão agarrou no buraco ali da rua. Salô, bora. Meu caminhão agarrou na cancela. Nossa, mano, confundi com o pedaço agora. É pior que no MT, já aconteceu de um caminhão entrar em caixa da pista, mas é a maior dúvida da vida. Mano, quase que eu vou embora. E aí meu caminhão embaixo, metade do caminhão enfiado. Eu não quero controle. Não, mano. Cara, eu quero ver se estávendo com carga extrema, velho. Pronto, vou ter que ir só com o cavalo. Travar 90, beleza? Eu travei já. Pô, vocês tem que fazer a Fórmula 3, 6 tudo. Fórmula 3, não. O que? Quer correr agora? Fazer a Fórmula 3. Tem que andar 150. É, né? Correi. Acabar dando merda. Faz Fórmula 3. Depois a gente faz um servidor lá no América, que é vazio. Ou então é que a gente vai lá que não tem ST. Ninguém tem a American Truck não, pô. O GBV, já que você está sem carga, vou puxar lá o babuco. Puxa o comboio lá para nós, vai lá. Seja o batedor dessa vez. Ah, não. O jogo trava. Não estava não, não. Bora, Belmond. Tá junto aí com a nossa? Ah. Todo mundo está parando, por que? Eu estou filmando. Por isso que tu está lagado. Eu não estou lagado, não. É eu que estou acelerando. Ah, estou. Tem uma olhada. Pedagem, viu, gente? Vou ver quantos inscritos tem. Pedagem aqui, tá? Vocês pegaram aqui para a direita, né? Vai devagar aí, só para ver, né? Sim, vocês pegaram aqui para... Pô, galera, dá uma seguradinha aí, que tem gente lá atrás ainda perto do pedagem, velho. Beleza, vamos travar aqui a velocidade em 40. O que estava com 60? Vocês pegaram para a direita, né? Vocês pegaram para a direita? Vou travar 60, beleza? Ah, eu estou seguindo o meu GPS. Eu subi. Eu também vou... Vou seguir o meu GPS também, pô. Acho que é o certo o Rei parar e esperar o... Desculpa, desculpa aí, desculpa aí, mano. Caramba, quase que fui. Vamos 60 só para não parar, gente. Ô, Rei. Dá uma freadinha aí, mano. Dá uma freadinha aí. A gente está 60. Para naquela parada de descanso ali, ó. Esperar o povo chegar. Ali, não, pô. Não, vamos 60, porque senão a gente vai parar toda... Você comenta lagado, para daqui. Ah, você parou, cara? Falta quantos SkyM ainda? 1.300. Ah, meu Deus, mano. Alguém botou óleo nos pneus de UFO, os pneus rodando e saem do lugar. Alguém botou os meus pneus aí, mano, pô. Para aí, os pneus. Deve estar careca esse pneu. Dá uma freadinha aí. Rosa, rosa, sai do lugar. Ué, é burnout, pô. Estou passando burnout. Ô, rei, tu subiu o ônibus. Ô, rei, eu fiz um quebra de asa. Eu não, eu estou aqui na frente. Travou isso? Travou isso? Não, Marcelo.